Bom, primeira coisa, essa apresentação surgiu de um apontamento que eu fiz outro dia no Twitter e acabou gerando uma grande repercussão. Muito quem me acompanha hoje nas mídias sociais percebe que eu tenho um trabalho de muitos anos e eu sempre venho tentando equilibrar vida pessoal, vida profissional, saúde mental, saúde física. É uma luta constante nos últimos tempos. E por conta dessa luta constante, eu vi muitas pessoas almejando e sonhando que as coisas voltem ao normal. Ah, a gente precisa voltar ao normal, a gente precisa voltar ao que era. E eu comecei a falar, gente, a gente não vai voltar ao normal, porque o normal era justamente o problema. A gente não pode querer isso, era esse o nosso maior problema. A gente precisa começar a voltar diferente, a voltar de outras maneiras, voltar a observar a nossa vida de diversas novas formas e coisas que nos permitam tomar novas decisões. E essa frase, ela é um pouco do resultado do que... Muitas vezes eu percebo que as pessoas não olham para pequenos detalhes da vida dela e coisas que às vezes as fazem mal. Eu digo isso por mim mesmo, eu passei muito tempo da minha vida sendo extremamente workaholic. E só depois que eu consegui entender que as pessoas mais bem-sucedidas da vida, elas não eram workaholic. Elas trabalhavam num outro modelo e eu entendi que a vibração seria não o hard work, mas sim o smart work. Então eu passei muito tempo questionando esses pontos da minha própria vida e entendendo como que eu poderia equilibrar esses pontos para que a gente pudesse tirar o melhor proveito disso. Eu fiz uma... ao longo da minha vida eu fiz várias apresentações, incluindo estudando a etimologia das palavras, da palavra empreendedor, por exemplo, que vem da palavra entrepenoir, que vem do francês, aquele que está entre as discussões, o mediador. Então vim fazendo várias pesquisas sobre isso e meio que foi um meu grito de basta e onde a gente chegou a esse ponto. Trazendo alguns exemplos para vocês do que eu quero dizer, quando a gente para para analisar hoje um modelo tradicional, por exemplo, da hierarquia das empresas, a gente começa a perceber que ela é uma hierarquia moldada no waterfall. Ela começa, por exemplo, com alguém no topo e isso vem cascateando até a base. Quando a gente para para observar até mesmo esse termo waterfall, as cachoeiras, as cataratas, elas são... Basicamente, elas nascem no topo e elas morrem de cara na pedra e a gente precisa mudar o nosso pensamento em relação a isso. Quando a gente avança para perceber do que a gente está dizendo, a gente está falando que esse modelo waterfall que as empresas trabalham hoje é um modelo altamente centralizado, onde você tem uma pessoa no centro do poder, essa pessoa compartilha todo o conhecimento para todas as outras. Então, isso vai até na etimologia da palavra funcionário, que vem de funcionar. Você quer pessoas que funcionem de acordo com o que você imaginou. E eu comecei a perceber que não era esse o caminho. O caminho é a gente pular isso. A gente... As maiores evoluções hoje, as empresas que estão mais à frente, elas hoje se vangloriam que elas têm um modelo descentralizado, que nada mais é para mim do que um modelo que ainda replica esse mesmo padrão. O mesmo padrão. Na verdade, você tem ainda pontos de interseção, quer dizer, pontos de centralização, que ainda assim continuam trabalhando com outras frentes. Eu sei que, às vezes, pode parecer que é muito revolucionário isso, mas a gente tem que começar a perceber que essas coisas são possíveis. Que a gente pode, por exemplo, sair do centralizado e não passar pelo descentralizado. A gente pode sair do centralizado e ir direto para o distribuído, que basicamente é esse modelo inovador que o nosso próprio corpo funciona. O nosso coração sabe o que ele faz, o nosso cérebro sabe o que ele faz, o nosso intestino sabe o que ele faz. Então, a forma que eles se relacionam entre eles é que a gente começa a perceber como que a gente consegue trabalhar da melhor maneira. Estar saudável nada mais é do que tudo estar funcionando do seu devido lugar, dos seus devidos modelos. E aí eu comecei a me aprofundar muito sobre como que as empresas, as startups, elas têm diferenças. Hoje, eu como um especialista em negócios digitais, em startups, eu comecei a perceber várias diferenças. Por exemplo, que a gente precisa olhar, em especial, olhando para um ponto específico, um ponto da equipe, que acaba sendo compartilhado pelos dois módulos. Quando a gente olha, por exemplo, para as corporações, a gente tem pessoas que são remuneradas de acordo com o mercado. Então, dependendo da cidade, dependendo da região, a gente tem o mesmo profissional sendo muito melhor pago porque tem uma empresa maior pagando mais para ele. O segundo ponto é que quando você é contratado, você é avaliado por suas decisões acertadas. Então, quanto mais você acerta, mais você evolui dentro da hierarquia da empresa. E um terceiro ponto é que as pessoas, elas são contratadas por suas habilidades específicas. Ela é um bom contador, ela é um bom matemático, é um bom desenvolvedor. Então, as pessoas acabam sendo contratadas por esses pontos específicos. Quando a gente passa para esse modelo das startups, que são os modelos que eu gosto muito de estudar, a gente percebe que um empreendedor, uma pessoa que trabalha para uma startup, ela não ganha somente, a remuneração dela não vem só com dinheiro. Ela vem com conhecimento, com reconhecimento e com dinheiro. Então, são três pontos diferentes. A gente percebe que as pessoas que trabalham em startups, elas estão em busca muito de coisas além do dinheiro. Porque às vezes você tem um cargo muito bacana, você ganha super bem, mas você não é reconhecido por aquilo. Então, você acaba saindo. Às vezes você é muito bem reconhecido, você ganha bastante conhecimento, mas você não ganha dinheiro. Então, você acaba também saindo desse modelo. E esses modelos vão só evoluindo. Quando é uma pessoa em um cargo, por exemplo, de liderança, ela não é, por exemplo, numa startup, cobrada pelas suas decisões acertadas. Ela é cobrada pelas suas decisões executadas. Então, quanto mais decisões ela executa, independente de estarem certas ou erradas, mais ela vai evoluindo. E, por último, as pessoas em uma startup, por exemplo, elas não são contratadas pelos que elas sabem, mas sim pela capacidade que elas têm de aprender. Então, quanto mais elas podem aprender, mais elas conseguem evoluir dentro desses próprios negócios. Observando essas pequenas variáveis, a gente começa a perceber que o que está acontecendo hoje, na verdade, a pandemia, ela acaba sendo um ponto onde ela está forçando algumas decisões que antes a gente não conseguia perceber. Tem um grande pensador chamado Simon Sinek, que lhe deu uma entrevista uma vez, sendo altamente questionado sobre o que estava acontecendo. Ele falou, você consegue perceber o exato momento que você se apaixonou pela pessoa, pelo seu companheiro, pela sua companheira. Então, ele falou assim, se você parar de escovar os dentes amanhã, o que acontece com os seus dentes? Absolutamente nada. Não acontece absolutamente nada. E se você parar de escovar o dente depois de amanhã, o que acontece? Absolutamente nada. Só que é uma sequência de não escovar os dentes que vai fazer com que os seus dentes tenham um problema, que você acaba perdendo os dentes daqui pra frente. Então, esse é o ponto que eu quero mostrar pra vocês. É um conjunto de pequenas atitudes que vai fazer com que vocês atinjam o resultado de vocês. Quando a gente percebe isso, a gente começa a entender que, por exemplo, na minha empresa, a gente não tem hierarquia, assim, do tipo diretor, gerente. A gente não tem isso, né? Na minha própria empresa, a gente tem duas funções. Ou você está atendendo o cliente final, ou você está atendendo quem está atendendo o cliente final. Então, pra eu estar aqui hoje conversando com vocês, eu tenho todo o meu time por trás, me ajudando, respondendo e-mail, acompanhando, conversando com outras pessoas, cuidando da agenda. E é isso que a gente precisa entender a partir de agora. Se a gente está querendo se relacionar daqui pra frente, a gente precisa começar a mudar completamente o nosso mindset, mudar completamente o nosso modelo de pensamento e estar aberto ao novo, aberto às novas formas de se relacionar com o próprio ecossistema. Quando a gente se aprofunda ainda mais nesses startups, existem quatro perfis básicos que a gente precisa começar a utilizar e olhar. Não necessariamente são quatro profissões, mas são quatro perfis básicos. A gente tem o hacker, a gente tem o hipster, a gente tem o hyper e um quarto que eu já falo já pra você. O hacker, a tradução literal da palavra hack, é cortar, criar um atalho. Então, são essas pessoas que conseguem criar atalhos e resolver problemas de uma maneira, usando o máximo que elas podem em todos os recursos que elas tenham. O hipster é a pessoa que é responsável por dar forma àquilo, dar representação, representação que possa ser compreendida a tudo que está sendo desenvolvido por aquele time. E o hyper é o que faz a ponte entre esses dois perfis. Bom, se a gente tem o hacker, o hipster e o hyper, que são, muito provavelmente, o hacker é muitas vezes associado ao desenvolvedor de tecnologia. O hipster, muitas vezes, está associado ao designer. O hipster, ele está muito mais próximo ao cara do marketing, a pessoa que consegue dar essa forma e criar uma narrativa para o que está acontecendo. E qual que é o quarto H nesse processo? É o hustle. São habilidades de hustle, que muitas vezes são confundidas com um vendedor, só que não necessariamente ele precisa ser um vendedor. O hustle, ele consegue assimilar e acumular propriedades onde ele consegue entender o comportamento e o pensamento de que tem acompanhando a gente. Ele consegue entender tudo o que está acontecendo do outro lado e mesmo quando ele não consegue executar uma venda, ele vai lá, ele percebe porque ele não conseguiu, ele absorve aquilo e passa a continuar evoluindo e principalmente desenvolvendo novas formas do produto. Então, por isso que o trabalho do empreendedor, nesse novo ambiente que a gente está vivendo, ele precisa ser composto por três coisas. Vender, inspirar e recrutar. Ah, mas eu sou um pesquisador, eu sou um professor, eu não tenho o que vender. E aí é que você se engana. Você precisa vender e está constantemente vendendo. Tudo que a gente faz hoje é uma venda. A sua venda não necessariamente precisa ser paga com dinheiro, dinheiro na sua conta, mas ela pode ser paga com atenção, pode ser paga com credibilidade, ela pode ser paga por uma série de coisas diferentes. E esse momento que a gente está vivendo agora estão trazendo novas habilidades e principalmente trazendo termos que a gente às vezes estava passando desapercebido por nós, como por exemplo o termo touchless. Não sei se vocês sabem, mas para quem tem conta, por exemplo, do Nubank ou então alguns aplicativos em alguns bancos como Itaú, já pode, por exemplo, fazer pagamento completamente sem contato. E isso até bem pouco tempo era tido como extravagância. Nossa, que besteira poder fazer um pagamento sem contato. Nossa, que besteira poder fazer esse tipo de coisa. Só que isso a gente começa a perceber que essa era pós-Covid a gente vai ter toda uma economia moldada por novos hábitos e principalmente novos regulamentos. Hoje, as pessoas já estão observando e elas estão dando preferência a utilizar, por exemplo, esses meios de pagamento. E esse consumo aumentou agressivamente. Por isso que a gente precisa observar muito esse tipo de posicionamento e principalmente tomar a melhor tomada de decisão para onde a gente vai seguir agora com as nossas observações. Então, um ponto de atenção que eu quero trazer para vocês é que a gente tem toda uma nova economia sendo moldada na cultura do sem contato. E eu vou dizer para você que ela chegou para ficar. Porque esse distanciamento social que a gente está vivendo agora, cada um nas suas casas, por mais que o governo queira liberar em uma data específica, ele não vai acontecer de uma hora para a outra. Eu vou mostrar para vocês. Ela vai sendo evoluída e evoluída ponto a ponto. E a gente precisa ir trabalhando para ir trabalhando isso. Coisas que a gente precisa prestar atenção nesse novo momento agora. Por que o nosso mundo será muito diferente? Quais mudanças são esperadas nos comportamentos do consumidor? Quais as oportunidades para as empresas nesse novo momento? Como diferentes indústrias são impactadas? E a gente vai fechar o dia de hoje falando o que a gente tem que fazer agora. Então, são esses pontos que a gente precisa observar. aqui, nesse momento, eu trago para vocês um resultado. Eu estive no Fórum Econômico Mundial em 2018 e foi muito bacana trazer esses apontamentos. E eu já digo para vocês, vocês não se preocupem em fotografar ou dar print. Quem quiser ter acesso a esse material, pode acessar o meu site omac.com.br e eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês sem problema algum. Quem não conseguir encontrar ou tiver problema, pode me adicionar nas redes sociais. Também vai ser um prazer trazer para vocês. Porque são muitos pequenos detalhes e às vezes a gente vai ter dificuldade em anotar. Então, não se preocupem. Aproveitem essa jornada. O que eu quero dizer é que, por exemplo, lá em 2018 a gente já falava quais eram as habilidades que elas estavam em declínio. Em 2018, a gente está falando de dois anos atrás. Destreza manual, habilidade espacial, gestão financeira, leitura escrita matemática, gestão de pessoal, controle de qualidade, gestão do tempo, uso de tecnologia para monitoramento, por exemplo. Então, essas coisas já estavam em declínio já em 2018. Gerar apontamentos em 2018. Não é agora. E elas vão estar constantemente caindo até 2022. Talvez ainda um pouco mais rápido por conta dessa pandemia. Que coisa são as habilidades em crescimento? Pensamento analítico e inovativo, aprendizagem ativa, design e tecnologia, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, liderança e influência social, raciocínio e soluções de problemas, ideação, análise de sistemas e evaluation. Então, essas são habilidades que estão em crescimento até 2018 e vão continuar. Então, o que eu estou trazendo para vocês não é algo que aconteceu de um mês para cá. O que eu estou trazendo para vocês é algo que já estava aí, já estava acontecendo há muito tempo. Por isso que a gente tem que ter muito clara na nossa cabeça sobre que a incerteza é o novo normal. A incerteza ela é a norma. Se a gente não começar a observar nesse modelo, dessa forma, a gente não vai conseguir tirar melhor proveito disso. Então, esse é o ponto que a gente tem que trazer cada vez mais para o nosso dia a dia. Por isso que eu gosto tanto das startups, porque as startups elas já estão, elas constantemente vivem sobre estresse. Elas constantemente vivem sobre o que para as pessoas hoje é uma adversidade, para as startups já é o normal. E eu quero trazer para vocês um novo dado. Não é só porque a gente está falando de startups e startups não são coisas apenas ligadas na tomada. Startups são vários tipos de negócio. Qualquer tipo de negócio que você tem grandes sacadas. E aí eu trago para vocês uma sugestão de livro do Carlos Domingos que é um jornalista brasileiro incrível. Ele lançou esse livro chamado Oportunidades Disfarçadas que traz histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades. E é esse o meu conselho para vocês nesse momento. Parem de olhar tudo o que está acontecendo como um grande problema. Parem de olhar tudo o que está acontecendo como um grande impacto em tudo o que está acontecendo. As pessoas que mais estão crescendo durante essa pandemia, durante essa crise são as pessoas que pararam de observar problemas únicos exclusivamente como problemas e estão olhando as coisas como solução. Se a gente continuar olhando as coisas como problema, a gente vai passar a ser parte do problema e não parte da solução. E é isso que a gente precisa começar a observar daqui para frente. Eu sei que muitos de vocês já devem saber e já conheciam e está sendo muito falado hoje na TV essa questão do atachamento das curvas. E a curva que a gente vem descobrindo nos últimos tempos é a curva do exponencial. Essa curva que começa pequenininha, a gente não percebe, mas ela vai dobrando a cada determinado momento de tempo até que ela chega no momento que a gente já não consegue mais prever o crescimento dela, que ela só está em constante ascensão. Só que essa não é a única curva que a gente precisa observar nesse momento. Existem outras curvas que a gente precisa observar em especial para a nossa tomada de decisão daqui para frente, como por exemplo a curva da onda que ela vem com um impacto muito grande mas ela cresce até muito mais do que a própria curva exponencial mas ela se dissipa também rapidamente e as pessoas incorporam-nas sem muito entender o motivo. De repente elas estão replicando aquilo ali e elas não sabem muito por que e elas acabam sendo levadas por uma onda especificamente. Uma segunda grande curva que a gente precisa começar a observar é a curva da moda que ela também é incorporada muito parecida com a onda só que ela demora um pouco mais de tempo para cair mas ela cai também e a gente precisa observar isso matematicamente a gente precisa observar essa curva também. E por último aqui eu quero trazer para vocês uma outra curvatura que a gente também precisa observar nesse nosso processo de análise dos nossos dados que é a curva da tendência que ela é resultado de toda essa mudança de comportamento. Ela não cresce tão rápido quanto a onda ou quanto a moda só que a diferença é que em vez dela cair ela se mantém ela oscila mas ela oscila dentro de uma regularidade é basicamente como a gente está olha quando a gente falou de alta do dólar a alta do dólar era uma tendência então ela vai tendendo muito é praticamente impossível que o dólar caia a um real de uma hora para outra se ela fosse uma onda ou por exemplo seria muito difícil que o dólar caísse em algum momento lá na frente se fosse uma moda por isso que a gente tem a tendência de alta do dólar eventualmente ele tende a cair eventualmente ele tende a crescer mas ele tem uma constância de estabilidade observando tudo isso a gente começa a observar todas as mudanças que acontecem no nosso dia a dia em especial sobre os nossos novos consumidores e aí eu trouxe para vocês aqui agora um vídeo de quem eu acredito que mais pode nos ensinar neste novo momento se você trabalha em marketing você melhor começar a aumentar o seu game porque você não tem nada como nós ainda em apenas 10 anos de agora nós vamos comprar e influenciar em formas que você confundir nós não vamos apenas assistir suas ads nós vamos expectar conteúdo direto baseado nos nossos social graphs direto para mim mim e mim nós vamos interagir com isso enquanto assistimos não só com touch mas com voz com gestão com intento você melhor embedir tudo que está fechado com informação adicional social APIs e funcionalidade e-commerce e-commerce e-mails 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 Aragmented realidade ou dívida e-mails e-mails apps almost function like special skills to help us navigate reality more E aí Essas são as pessoas que a gente tem que estar observando E que mais podem nos ensinar daqui pra frente São essas pessoas que hoje estão desenvolvendo E estão moldando as nossas habilidades inerentemente humanas Como criatividade, originalidade, iniciativa, liderança E elas estão cada vez mais se tornando essenciais Então mudar nossos pequenos hábitos vai fazer com que a gente chegue lá na frente E não se enganem, assim Muito do que a gente está fazendo hoje Pode ser e deve ser roubado por um robô, por exemplo E quem não acreditar em mim pode acessar o site Will Robots Take My Job? E vai entender Porque a pergunta não é mais se um robô vai tomar o meu emprego Mas sim quando um robô vai tomar o meu emprego Por isso a gente precisa adaptar a nossa estratégia A gente precisa adaptar e entender qual pode ser o impacto na nossa organização Algumas empresas, por exemplo, os marketplace, teve um impacto altamente positivo Com o crescimento de receita Através, por exemplo, do aumento de demanda como e-commerce A gente tem outros pontos, como, por exemplo, bens de consumo tiveram um impacto até pouco negativo Um pouco negativo Como, por exemplo, bens de consumo Outras empresas, como, por exemplo, a indústria de óleo e gás, turismo Tiveram impactos severos e era ir para frente Então como que a gente consegue olhar para isso? Olhar em um cenário de curto prazo, de até seis meses Olhar para um cenário de médio prazo, com o impacto dessa recuperação Que vai ter um impacto de recuperação de uma curva em U E até mesmo um impacto de três anos Hoje, por exemplo, ontem no meu Instagram Eu fiz uma pesquisa assim Poxa, como é que vai ser a geração das crianças pós-Covid? Como que a gente vai olhar daqui para frente esse movimento? Então a gente precisa estar observando todas essas coisas Para tomar as melhores decisões Então por que o nosso mundo vai ser diferente? Por isso que a gente tem que olhar cada vez mais mudanças e mudanças positivas Como, por exemplo, os hábitos de higiene agora vão mudar completamente E isso abre um grande mercado, por exemplo, para regras, para políticas E muitas coisas vão balançar Como, por exemplo, as reuniões vão ser cada vez mais limitadas A gente vai ter cada vez mais restrição de viagem A gente precisa, a partir de agora, proteger cada vez mais grupos vulneráveis Um outro ponto que a gente já percebeu E eu tenho certeza que muitas pessoas não vão aceitar que mude a partir de agora São, por exemplo, esses novos hábitos onde a gente tem Por exemplo, como home office, como trabalho remoto Como acesso ao comércio eletrônico, à logística Em especial, cuidados com a saúde eletrônica, LGPD Então existem uma lei geral de proteção de dados, que é o LGPD Então existem muitas novas oportunidades E só vai depender da gente observar essas oportunidades daqui para frente É claro que existem notícias ruins também Como eu já falei para vocês, as coisas nunca mais vão voltar ao normal como eram antes Alguns cinemas na China, por exemplo, eles estão fechando duas, três semanas depois De eles abrirem as portas Por que elas estão fechando? Pura e simplesmente porque as pessoas mudaram os seus hábitos Elas não estão mais vivendo tão no automático como acontecia antes Então isso vai demorar muito tempo para voltar ao que era Tudo que a gente faz após 21 dias não volta de uma hora para a outra Vai levar um tempo e vai levar um grande tempo para que as coisas se recuperem daqui para frente Então o nosso maior desafio agora é construir soluções E nos adaptar como indivíduos, como profissionais, como seres humanos Para que a gente possa voltar ao que a gente possa chamar de normal daqui para frente Voltar a se adaptar a tudo que está acontecendo Em especial nas nossas próprias tomadas de decisão Então existem alguns sinais que estão surgindo agora Que são mudanças esperadas nesse novo comportamento Então a Fórmula 1, por exemplo, está mudando para e-sportes As pessoas estão olhando nesses modelos Já tem cada vez mais pessoas em Detroit, por exemplo Robôs com entrega ou então atendimento Os capacetes dos policiais na China já estão hoje sendo equipados com sistemas de análise de temperatura Então isso é um conjunto de pequenas tecnologias que já existiam E que estão sendo agrupadas e incrementadas para melhorar a nossa vida Para que a gente possa voltar ao novo normal Voltar ao que a gente tinha pensado antes Então são pequenas mudanças graduais Que já estavam acontecendo há muito tempo Só que agora elas estão sendo percebidas E elas vão cada vez mais acelerar Eu listei algumas mudanças que eu acredito que vão acontecer Mas, de novo, é um estudo meu Não acredito que... não há verdades aqui Eu acho que as piores mentiras são aquelas que têm fundo de verdade Mas a gente precisa olhar agora, por exemplo Tensão e conflitos crescentes em vários níveis Isso está fazendo com que algumas plataformas de psicologia Com atendimento psicológico, então telemedicina Cresçam com mais profundidade Retirada e entrega em domicílio A gente está percebendo o crescimento de plataformas como Uber Eats, Rappi e iFood Trabalho otimizado em casa Além de trabalhos típicos de escritório Então a gente está cada vez mais observando essa produtividade Olhando para isso E principalmente agora, cada vez mais as pessoas vão ter Uma confiança prejudicada na higiene de pessoas e produtos Coisas que a gente não dava muita atenção Outro dia, inclusive, eu vi um meme do Michael Jackson Pegaram uma foto dele de máscara e falaram Quem é o louco agora? Então quer dizer, o Michael Jackson já estava certo lá atrás de andar de máscara Quando a gente via algum chinês andando de máscara A gente se assustava E agora a gente percebe que essas coisas estão cada vez mais sendo incorporadas no nosso dia a dia Como que a gente consegue observar isso e tirar proveitos disso? Em uma conversa com um amigo meu, com o Marcos Rossi Que é um produtor de eventos aqui no Brasil Que faz o Gramado Summit Depois dessa conversa, ele começou a sortear Como brand para quem comprou já o ingresso E não pediu reembolso Mandar para as pessoas uma máscara Com a marca do evento dele aqui embaixo Então assim, novas oportunidades estão surgindo E a gente tem que cada vez mais observar isso E tirar proveito disso Por isso que a gente precisa entender Como as diferentes indústrias serão impactadas daqui para frente E como que a gente está se preparando para isso Então a gente precisa entender que vão existir quedas acentuadas e profundas Em toda a cadeia de valor Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui É, por exemplo, a diminuição das visitas de um restaurante Faz com que as pessoas consumam menos álcool Que faz com que as cervejarias produzam menos Que vai gerando uma série de impactos E que vai impactar lá na agricultura, lá na frente Então toda a nossa economia já é globalizada Toda a nossa economia já está conectada Eu sei que vocês já sabem isso Mas observando essas pequenas mudanças A gente começa a desenvolver uma visão de futuro Aonde a gente quer chegar Aonde as pessoas querem chegar Qual que é a nossa expectativa de chegada lá na frente Então, quando a gente faz uma análise E dá uma observada com um pouco mais de cuidado Em algumas indústrias A gente percebe que turismo, música, bebidas, varejo Cada uma vai ser impactada de uma maneira diferente Em determinado momento Quando a gente começa a observar E fazer esses pequenos purizamentos A gente começa a entender Que existem coisas que podem ser olhadas De uma maneira positiva E coisas que a gente tem que se preparar Então, estar preparado para o pior Mas sempre fazer o nosso melhor Quanto mais preparado a gente estiver Mais a gente vai conseguir impactar E sobreviver a isso tudo que está acontecendo Aqui são alguns outros dados Eu não vou entrar em detalhes com vocês Para a gente já estar chegando aqui na reta final Da nossa apresentação Porque eu quero deixar para vocês Algumas novas posturas E alguns novos pensamentos Principalmente o que a gente pode E deve fazer a partir de agora Primeira coisa A gente precisa tomar algumas decisões Independente de qual seja o nosso negócio Independente do nosso momento E entender se a gente vai trabalhar No ataque ou na defesa Entender E a gente precisa olhar isso Com muito carinho A partir de agora Então, já existem coisas em andamento E o que a gente pode fazer A curtíssimo prazo Até três semanas A um prazo Vamos dizer Médio De três a seis semanas E a um prazo Um pouco mais longo Começa a detalhar Essas pequenas atitudes Começa a detalhar E olhar Hoje Eu não consegui observar ainda Mas saiu um estudo de Singapura Que eles têm uma previsão De quando Cada país vai reabrir De acordo com o que ele já tem De análise de dados De acordo com Em cima das análises Que já estão sendo feitas Então a Universidade de Singapura Distribuiu esse estudo hoje Ainda não consegui ler o estudo inteiro Mas em breve Vou trazer mais dados Para vocês Que já me acompanham Nas redes sociais Então Vocês precisam hoje Fazer alinhamentos com o time Coisas que precisam fazer De imediato Fazer novos alinhamentos com o time Primeira coisa que eu fiz Na primeira semana Que estava prevendo Que acontecia a pandemia No começo de março Eu falei para o meu time Olha Cancela Não esperem Que a gente vá bater As metas de faturamento Esse ano Não esperem Que as coisas vão ser diferentes A gente precisa Se readaptar A gente precisa se reorganizar A gente precisa A gente não vai demitir Ninguém Mas a gente precisa Que vocês produzam Mais do que vocês produziam Ganhando a mesma coisa Eu prefiro que vocês trabalhem Mais ganhando o mesmo Do que diminuir Ou ter que desligar vocês Porque o que a gente está vivendo hoje A gente gasta hoje O que a gente ganhou ano passado Então o que a gente vai gastar no que vem A gente tem que ganhar hoje Então a gente precisa Reposicionar em relação a isso Vamos abrir várias concessões Quanto mais concessões A gente puder abrir Para que a gente possa Aproveitar esse momento Para tirar melhor proveito disso Segunda coisa Ainda trabalhando na defesa Revisitar todos os nossos contratos Entender o que a gente pode renegociar O que a gente ainda pode enxugar Cada vez mais Mesmo sendo uma empresa Totalmente remota Por exemplo Eu quero dizer para vocês Que eu tenho funcionários Que eu não conheço E eles já contrataram Outros funcionários Que eu não faço ideia De quem são Se eu encontrar na rua Eu não sei quem é Então a nossa empresa Já está crescendo assim E a gente já nasceu Nesse movimento Eu entendo que para muitas empresas É muito complicado Por exemplo A escola das minhas filhas Tiveram que se reposicionar Completamente De sair de uma escola Completamente analógica Para uma escola Completamente digital Então são processos Que a gente tem que ir avaliando E a partir dessas Três, seis semanas Começar a trabalhar Um pouco mais No ataque também Começar a trabalhar Com outras iniciativas Fazer novos planejamentos Novas execuções Remodelar Inclusive Se colocar em xeque Algumas atitudes Que a gente Às vezes disse Que a gente não queria ter Como por exemplo Ter um processo de pensamento De se tornar um vendedor Porque você também Precisa começar a vender O seu próprio negócio Você também precisa Começar a se reposicionar A partir daqui Então a gente Precisa observar Esse vídeo-contro E principalmente Parar de observar As coisas Apenas como um problema Se você continuar Observando tudo Como um problema Se você não está Em busca de uma solução Você vai se tornar Parte do problema Então se desligar Um pouco das coisas Da televisão Se desligar um pouco Às vezes Da tentação do sofá Mudar um pouco Os nossos hábitos Se você trabalha No mesmo lugar em casa Começa a trabalhar De pé em alguns momentos Começa a escolher Pequenos hábitos Para que você possa mudar Para que você possa Ter novos resultados Essas são Pequenos hacks Hacks Como já falei para vocês São atalhos São modelos inteligentes De criar É uma palavra Em inglesa Mas a palavra Que eu mais gosto De usar É a palavra Gambiarra Então comecem A criar pequenas Gambiarras Para que vocês Possam mudar O pensamento De vocês Sabe aquela coisa Da pessoa que quer Parar de fumar A primeira coisa Que ela faz É embolar O maço de cigarro Num monte de Elástico De dinheiro Então São essas Pequenas Coisinhas Que você consegue Fazer Para Simplificar O teu dia a dia Tem um espaço De trabalho Organizado Tem alguns Posicionamentos Que vão fazer Com que vocês Tenham um pensamento Das startups Tenham esse modelo De pensamento Que a gente Não estava Acostumado Porque se a gente Parar para observar Startups São empresas E como qualquer outra A diferença É que elas são Nascentes Elas são muito novas Então elas Não têm muitos vícios Elas são adaptadas E elas têm Muita inovação E elas estão Constantemente Em busca Da validação De um modelo De negócios Que pode ser E que precisa ser Sustentável Escalável E disruptivo São esses processos Que a gente precisa Começar a observar Para atingir Os nossos resultados Como tarefa Para vocês Eu vou deixar aqui Um método Um Canva Que a gente chama De Flywheel Esse aqui é um Flywheel epicêntrico Que foi desenvolvido Pelo Ricardo Jordão Um cara Que vocês podem Pesquisar na internet Que tem muita Dica bacana Sobre execução Sobre resultados Sobre vendas E aqui ele traz Para vocês Um modelo Que é adaptado Do modelo Do Flywheel Do HubSpot Que é uma ferramenta Também De vendas Na internet Inclusive convido A vocês Quem não tem ainda A certificação Da HubSpot É uma universidade Gratuita Você pode ter Certificação gratuitamente Na internet Aprender o modelo Mas aqui nesse Nesse Flywheel O Flywheel Ele nasceu Porque a gente Quando a gente Fala em venda A gente está Acostumado a falar De funil de venda Tem boca do funil E a gente vai Afunilando Até a gente Ter o cliente ideal Nesses novos tempos Esse modelo Ele está um pouco Diferente Ele já está adaptado A gente começa Hoje pensando Em problema E vai passando Por várias Pequenas etapas E como que a gente Consegue trabalhar Em todas essas etapas Para que a gente Consiga ter uma entrega Mais assertiva Lá na frente O funil Ele faz parte disso Mas ele deixa De ser algo Que acaba E passa a ser Algo que se retroalimenta E é um pouco Do que a gente Também fala Em pensamento visual No design thinking Quando a gente fala De construir Mensurar E aprender Então tudo que a gente Pode fazer Dentro desse círculo Virtuoso de valor A gente passa A entregar Cada vez mais resultados Por isso que eu digo Para vocês que Não importa Quanto de conhecimento Quantos degrees Vocês têm Quanto de títulos Vocês têm Não importa O que vai valer É tudo que você pode Assimilar Ou até mesmo Implementar No final do dia É esse o ponto Que eu quero trazer Para vocês Não se atenham Nesse momento de crise Nesse momento De complexidade A absorver E comprar muitos livros E comprar muitas coisas E não Não se atenham a isso Se atenham a executar Se atenham a entregar Se atenham a errar Quanto mais rápido Vocês errarem Mais vocês vão ter Resultados No final do dia Lembre-se do pensamento De startups Não cresce Quem toma as melhores Decisões E sim quem executa Cada vez mais Decisões Tá bom gente? Sou Edson McKenzie Tá aqui meu Meu site para vocês Que é Omac.com.br Fiquem em casa E quem puder Estou à disposição Para responder vocês No que vocês precisarem Nesse momento Obrigado